Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula, você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é a abertura do nosso mercado direto ao gráfico semanal, semana passada uma semana para baixo. E olha aí, seguramos na média de 21 no semanal, dentro desse movimento de andar de lado, que está aí, rapaz, meio que perdido. Agora no diário que nós temos, um canal de baixa, e podemos sim, essa semana, buscar o fundo do canal. Se não segurar na média de 21 no semanal, a gente continua para baixo, viu? 60 minutos, suporte de relevância que foi retestado semana passada, e essa semana a gente precisa ir para o alto. Perdendo esse suporte, pode acelerar muito mais. O índice, olha aí, que abriu, foi lá embaixo, fechou levemente negativo na sexta-feira. Para você que opera o mini índice ou mini dólar, tem vídeo no canal e grupo fechado no Telegram, onde eu te dou todo o suporte. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula direto agora ao S&P 500. S&P 500 negativo mais de 1%. Petróleo Brent futuro negativo mais de 1,5%. Muita atenção ao dia de hoje. E por quê? Porque o S&P 500, olha aí, rapaz, menina, perdeu o suporte. Está indo para baixo. Pode acelerar nesse momento e aí pode carregar o nosso mercado junto, viu? Você tem que dar atenção. Como foi a nossa semana passada aqui? As ações que mais se destacaram na ponta comprada. Não tem muita coisa muito bonita. E aqui, rapaz, as que mais se destacaram na ponta vendida. Se há uma semana de retomada e você sabe operar na plataforma, pega aquilo que está muito esmagado em movimentos nos tempos menores, consegue fazer aí o seu bom estudo, anota tudo e não perde nada. Voltando para o nosso gráfico, o nosso mercado. E de olho, hein? YouTube 4, o bancão que tem linha verde no 27,26. Faz o seu bom estudo. Tasa 4, o amigo Dom disse, olha, tem linha de tendência de baixa, mas não pode perder o 16,82. Perdeu, foi para a mão do pessoal da ponta vendida e encontrou um suporte de relevância. Está segurando por ali, rapaz. Está vendo aqui? Se perde esse suporte aqui, pode acreditar. O pessoal da ponta vendida acelera nesse movimento, viu? Wix 3 na tela, 8,21. Está aqui dentro do caixote. Aqui dentro eu não faço nada. É aguardar para ver se dá boa operação. BBSE3, a minha esposa tem essa ação na carteira de longo prazo dela. E olha aí, retestou o fundo, rapaz, e partiu feroz. Mais de 6%, rompeu a linha verde do 29,15. E agora é ver. Para quem está na operação, só pode ir no alvo ou no stop. Não deixe o emocional sabotar a sua operação. Vibra na tela. Está na mão do pessoal da ponta vendida. E você agora aguarda, viu? Vale na tela, 71,02. Faz aí o seu bom estudo. Taesa não pode perder o 40,15. Perdendo aqui, o pessoal da venda vai querer colocar um dinheiro no bolsito. E agora, SMTO3. Está em cima do suporte do semanal. Suporte de relevância. E se perde esse suporte, acelera para baixo, viu? Rap Vida, que fez topo. Depois, para baixo, não tem nada para fazer. Esperar a semana. E agora? Prio 3, 29,79. Mais com o petróleo Brent Futuro para baixo. E se acelera lá, pode acelerar as correlacionadas. Petri, dá atenção. Prio e RR, RP3, viu aí? Caminho na tela. 10,68. E olha, não pode perder o 9,62. Pois dá atenção a toda a poderosa WEG 31,44. Continua valendo. Retestou o fundo. Tem muita gente que é mais prudente, quer operar o rompimento desse topim. Se você quer fazer, coloca a sua linha aí, coloca nos comentários, nosso grupo de WhatsApp e nosso grupo de Telegram. O link para os grupos estão na descrição do vídeo. Você entra a casa sua, você não paga nada. Estude em equipe. Você chega mais longe. E RBR3, que semana passada apanhou com o mercado. 1,34 continua valendo. Está retestando. Dá atenção. Pode sacudir com o mercado difícil, viu? A dona Oi. A gente fez vídeo no final de semana. E a dona Oi, rapaz, está chovendo no molhado. Apanhando com o mercado. E a gente precisa ver como se desenrola essa semana. Porque se essa semana vai para baixo, dificulta muito a retomada, viu? Dá atenção. Neogrid na tele, quando o amigo Dom diz, olha, se perdeu o fundo, rapaz, complica. Olha o semanal da ação. A ação só vai para baixo. Só ganha dinheiro aqui. Quem vende? Então agora, você que quer fazer operação na ponta comprada, precisa aguardar sinal de retomada, que não existe, ok? E agora aquela conversa rápida e franca com você, investidor de longo prazo. Segunda-feira, tudo para baixo lá fora. Você precisa fazer um termômetro no nosso mercado. Um termômetro de como pode ser a semana. Não é dia de sair entrando com tudo naquilo que você estudou. Dá sempre para operar e entrar. Dá com leitura e operacional. Indo devagar, conta gotas. Pegando as oportunidades e mantendo o seu patrimônio sempre em segurança. Tem uma fofoca por aí. fofoca, rapaz. Não quero me meter nisso, não. Que o Papa pediu para todo o dinheiro da igreja voltar para o Vaticano, para o banco do Vaticano, até o dia 30 de setembro. Eu não sei o que ele sabe, que a gente não sabe. Dom, o que você vai fazer em relação a isso? Nada. Pode ser fofoca. Eu não quero me meter nesse negócio. Então, fica atento ao mercado. Leia e opere aquilo que está no gráfico e não invente nada. Tá ok? E a pedido do Arielton. Olha aí, rapaz. HCTR11. Hectare na tela. Olha o que o Fundo Imobiliário fez sexta-feira no seu fechamento. Um mergulho forte. Retestando o suporte. Para você que está no fundo é fazer um bom estudo hoje. Ver como se comporta. E olha, quem acha que já desceu demais, agora tem que subir, pode ver descendo mais um pouco. Esse fundo faz alguns movimentos. Olha aí, rapaz. Bem fortes, então. Aguarde um pouco, tenha paciência e veja se faz sinal de retomada. Tá ok? Gráfico do Bitcoin na tela e olha aí o Bitcoin negativo 7,12. Rapaz, quando o amigo Dom diz para você, olha, não tem compra. Espera um sinal de retomada, porque se perde o fundo, o pessoal da venda acelera. Na venda, dá atenção. Essa linha verde foi uma operação na ponta comprada. Muito bonita. Perdeu o fundo. O amigo Dom disse, olha, está na mão do pessoal da ponta vendida. Começou esse movimento aqui, olha, para baixo. Eu disse, olha, perdendo o fundo, o pessoal acelera na venda. Não tem conversa. O Bitcoin está para baixo. Quando você pensa que achou o fundo, o mercado abre um alçapão. O que você tem que fazer agora? Ter paciência e aguardar. A gente tem um grupo de criptoativos. Lá eu coloco as marcações. Lá tem vídeo aula para você ter essa plataforma. Link para baixar de graça. O melhor investimento que você faz é em você. Estude que o seu resultado vem. É hora de aguardar, viu? Se você quer ter a plataforma que eu uso para dar aula, de graça, para começar a estudar e quem sabe no futuro investir e operar por ela, está aqui o vídeo para você baixar de graça. Ao lado, o vídeo para configurar. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like. Se inscreva no canal até as 18h21. Com o nosso vídeo de fechamento de mercado. Se Deus quiser.